Fala rapaziada, é isso aí galera, 5 e 20 da manhã galera, de novo, 5 e 20, tá vindo aqui na servinha de Lambu galera, galera lá, tem muita asa branca pra quem não morre cantando galera, acordando, essa branca tá acordando galera, tá tendo bastante asa branca, não é roçarada galera, esperando minha carabina chegar pra mim, dar uma desesperada nela, isso aí rapaziada, vamos chegando aí na serva, eu volto a avião e a serva galera, servinha de Lambu aqui tá boa demais, andou Júritinha, Júritinha andou e não vem quando eu espero, vou tentar ver se efetuou alguns abatos agora galera, chegar lá e entrar pra dentro e ver que resultado vai dar, a guarda aí do vídeo, ali já tá caia, ali já tá saia galera, acho que aqui na nossa tocaia, vai direito aí galera, e nunca se sabe, pode ter alguma coisa, agora naquele dentro a gente não sabe né rapaziada, então, aguarda aí galera, vamos ver se eu encher um frito aí, pra botar no cuscuz né, aguarda aí e até já, трantu plants, vem... flipos... 수f... é o que? Eu só te amo, é o que? é o que frito, é o que? é o que? é o que? É o quê? é o que? s carriers ac & & & & D é o que? ? Amém. 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 E é isso aí rapaz. Vamos finalizando por aqui. Felizmente. Andou a lambou aí galera. Mas. A bicha veio brava. Mas também galera. Ela veio mais brava. Foi por causa que. Na hora de armar galera. Bate-bocho já sabe né. Bate-bocho a gente. O varão é longo. A gente. Tem que dar um puxão bem grande galera. Para armar. Por isso que. Que ela correu. Mas é isso aí. Ficando por aqui. Se inscreva aí no nosso canal galera. Deixa o like. Comenta aí. E é isso aí rapaziada. Até já. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.